Aí, mano, ferrou! Caiu a casa pra nós, mano! Caiu a casa pra nós, eu falei, velho! Calma o quê, Dre? Calma o quê, mano? Eu tô com algumas coisas aqui... Que coisa, mano? Você é louco! De trazer... Tá mais fundido agora, mano! Tô com uma faca, um canivete e trouxe meu celular. Só tô sem bateria, mas a gente arranja de algum jeito. Você acha que não vai conseguir entrar com essas coisas ali, Dre? Você é maluco? Sim, a gente consegue! Mano, ferrou, ferrou, velho, ferrou! Finalmente! Tá chegando, chega, chegando! Onde que nós tá? Ah, vocês estão no inferno! Que inferno? É, venham comigo, venham comigo, ó! Cuidado, devagar, hein! Vamos, vamos, vamos! Bem-vindos ao Catrass! Vocês estudaram, pelo menos, pra saber o que é isso aqui? Ferrou, Ferrou! A maior prisão que existe! A gente tem Alcatraz? É, é! Não ouviu ele falando? Tô vendo, tô vendo! Ó, vocês vão tentar nada! Vocês vão tentar nada, porque tem vários soldados aqui olhando suas cabeças agora! Vocês nem sabem onde eles estão, hein! Cuidado! É, vocês acham que eu tô sozinho aqui? Que trigo! Vem me seguir, vem me seguir! A gente tá muito ferrado! É, é óbvio que a gente tá ferrado! Vamos, vamos seguir ele, vamos seguir ele, vamos seguir ele! Anda, cambada de marginal! Venham! Pai, é o senhor, meu inspetor, é... Nós estamos muito ferrados? Não, você tá aqui numa prisão, numa ilha, e você não tá ferrado! É isso! Ferrou, Drey! Ó, bem! E o chefe, Drey? Não pode adorar nada, ele vai ficar quieto, fica quieto! Só tem uma coisa boa disso! Pra quê? Não tem nada bom não, Drey! Estamos chegando! Escai, escai, escai! Oi! Pelo menos o chefe não vai conseguir matar a gente! Você é burro! Ele é da máfia, ele tem contato com tudo! Não, calma, mas é obviamente não o Qualcatraz, ó! Qualcatraz é um programa americano! Tem que seguir aqui, programa americano, o seu chefe é da máfia, filho, ele tem tudo! Ah, eu nem apresentei pra vocês, né? Não, não sei! Espera, espera! Tem uma coisa! Como todo ser humano, eu tenho direito a uma ligação! Ah, não, você não tem direito de nada, não! Me chamem de agente, me chamem de agente, tá claro, eu sou do FBI, e agora entrem nessa sala aqui, que a gente vai ter uma conversinha! Eu não posso ter nenhum minuto de privacidade com ele, eu não posso conversar com ele rapidinho uma coisa? Vai lá, pode conversar! Escai! Kidri, o que que está? Mas nós já estamos ferrados, nós já estamos no ponto do esgoto, nós chegamos... Fala! Eu... Tem uma maneira da gente sair daqui! Ah, sim! Tem uma maneira de fugir da prisão da Alcatraz que é numa ilha deserta, óbvio! Pensa bem, Sky, pensa bem! Tem uma coisa boa em tudo isso! Uma coisa boa! Claro, ficar preso é uma coisa muito boa, óbvio! Nossa, Adrien, você é gênio! Se a gente conseguir sair sem o... Não, 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 não! Precisa, por favor? Não, eu quero mais um tempinho, vai lá fora, por favor! Você tem sorte com os direitos humanos, viu? É... Sky, pensa bem! O chefe pensando que a gente está aqui preso, por ser Alcatraz a maior prisão do mundo, eu acho que, provavelmente, ele não vai ter como tirar a gente, por mais que seja da mágica, que é tipo um programa de americanos, essas coisas, entendeu? É, mas é muito fácil de mandar alguém aqui dentro matar nós! Acabou, 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 acabou! Senta, senta lá! Senta aí, senta aí! É... Então, tá bom, né? Vamos começar! Qual o seu nome, de preto? Eu? É! Né! Drei! Qual o seu nome? É, é, eu me chamo Sky, senhor! Hum... Então, tá bom! Então, agora vocês vão me responder exatamente o que eu quero saber! Primeiramente, o que vocês estavam fazendo naquele banco? O que vocês queriam roubar? Eu, 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 eu não vou falar nada antes de, de tá com o meu advogado aqui! Eu não vou exigir um advogado! Vocês nem tem advogado? O que vocês não estão falando de advogado? Claro que temos! É! Vocês, vocês foram pegos em... Vocês foram pegos na cena do crime! Vocês querem advogado? Ah! Isso é possível, meu Deus do céu! Como o bandido é burro mesmo! Tá, 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 eu confesso! É... Nós foi ameaçado! Aí nós tivemos que fazer aquilo! Isso mesmo! Ameaçado? É, ameaçado! Por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Não sabemos quem é! Como assim? Uma ameaça anônima! Uma ameaça anônima! Como é que alguém ameaça vocês anonimamente? Ele ligou de um orelhão, a gente não pôde rastrear e ameaçou a gente! É, é! Ele deu o endereço, aí a gente pegou as armas e fomos lá! E ele falou quantas pessoas iam ter, o banco, quanto tempo a polícia ia demorar pra chegar... Só que a gente não contava com o exército! É! Alguns dias atrás teve um assalto, um roubo na verdade, né? Dois carros, muito caros! Vocês não tem nada a ver com isso não, né? Não, não, não! Um carro? Eu nem tenho carteira! Lógico que não! Você se rouba, né? É fora da lei! E eu não sei dirigir! É! Não, não sabe dirigir! Não! Vocês pelo menos têm uma base do estudo? Porque vocês foram roubar um banco assim na mão armada? Vocês são burros? Por quê? Ah, meu Deus! Não, um banco! E a gente já te falou que a gente foi obrigado? É, foi obrigado! Não, não, não! Acho que vocês estão mentindo! Teve alguém por trás disso! Vocês trabalham sozinhos ou vocês têm um chefe? Não sei! Foi uma ameaça anônima! A gente já te falou! Você não acredita na gente? Se ele interrogar nós sozinhos, eu... Como a gente vai trabalhar sozinhos sendo... Esse foi o primeiro roubo, por isso que deu errado? André, vem cá, levanta rapidão, por favor! Vem aqui, vem aqui! Fica aqui você, hein? Fica aqui! Tá bom, certo! Sky, certo? Isso, isso! Sky... Então, eu vou te dar uma chance de você escapar daqui! Não, mentira! Escapar não! Eu vou te dar uma diminuição de pena! Se você me assumir, quem trabalha pra você? Se eu assumir, quem trabalha pra mim, você vai diminuir a minha pena? Não, desculpa! Não, desculpa, desculpa! Pra quem você trabalha? Foi errado! É... Eu confesso! Eu não tinha nada a ver com isso! Foi o Drake que me obrigou a fazer tudo! Ele tava esquematizado com... Com o cara da máfia! Era um cara da máfia! Isso! Máfia? É! Você sabe o nome dele? Não, nunca tive... Só o Drake tem contato com ele! Eu não tenho contato com o cara da máfia, não! Hum... O Drake tem contato com ele, né? É, só ele tinha! Eu não sei quem é ele, não! Hum... Esperta você está! Esperta, esperta! Eu vou cumprir minha promessa! Mas é que eu vou estar seguro? Porque agora que eu falei isso, o cara da máfia vai me matar! Ele vai me matar! Pode ficar tranquilo que... Nessa ilha é rodeada de homens... De submarinos nas águas! Tem gente em todas as torres com armas! Pode ficar tranquilo que... Aqui ninguém... Nenhum bandidinho entra, não! Pode ficar tranquilo! Tá bom! Mas... Eu agradeço a você por você ter me entregado agora! Então, eu vou ali conversar com o Drake... E eu já volto aqui, tá? É... Drake... Então, Drake... Eu conversei com seu amigo agora... E ele me contou algumas coisas... Você não tem nada pra me falar, não? Não! Não? Na realidade, tenho! O quê? E... Era um homem na ligação, mano! É... Era um homem! Ah... Tô começando a me irritar com você, viu? Ai! Agora tudo! Quero saber de tudo! Agora! Fala! Fala logo! Como assim? Quero saber de tudo! Eu não sei de nada! Seu amigo te entregou! Me conta... Tudo! Como assim o Sky me entregou? Ele te entregou! Não vai dizer nada? Pera aí! Eu não sei de nada! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Você tá muito animadinho! Pera aí! O que é isso? Isso o quê? Você tem... Você tem... Você tem um faca aí? Eita! Faca? E esse celular aí? Me dá ele agora! Me dá esse celular! Vai! Não, mas... É meu celular! Me dá! Me dá seu celular! Ó! Vai dar um tiro na cabeça! Me dá ele agora! Mas... É! É! É isso mesmo! Ó! Ó! Tenta arrumar um carregador pro celular! Olha ele! E você vai ver um monte de ligação ou uma anônima? Fica aí atrás! Fica aí! Não se move, hein! Deixa eu ver! Tá sem bateria! Não! Tá com 1% ainda! Dá pra ver as suas ligações? Ah! Bem que seu amigo falou! Você trabalha com a máfia, né? Eu trabalho com a máfia? É! Vou me contar agora... O nome do chefe da máfia! Mas eu não trabalho com máfia nenhuma, não! Seu amigo me falou sobre máfia... E aqui no seu celular tá chefinho da máfia! E aí? É mentira agora? Tá bom! Eu confesso! Eu... Trabalhava pra um cara... Que faz parte da máfia! Mas... Ele... Eu não tenho nenhum contato, tipo, direto com a máfia! Não, 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 não! Isso tá errado! Por que tá errado? Você não tem família? Você quer ficar a vida inteira aqui? Você arrisca pelo seu amigo, sua família, sua felicidade, pra ficar aqui? Eu já te falei tudo o que eu sei! O nome do chefe da máfia! Agora! Eu não sei o nome do chefe! Mas vai ser pelo jeito difícil, né? Bom, então... Como você quer que eu te diga uma coisa que eu não sei? Sinto muito! Já que você não quer me dizer nada, seja muito bem-vindo ao inferno! Então, rapazes, sejam bem-vindos à nova casinha de vocês! Mas... Só... Vou falar... Não, não... Não, não tem mais o que nem falar! Caiu a casa, tá? Caiu a casa! Bom, já que vocês não tem nada mais pra falar, então... Sejam bem-vindos aí! Aproveitem a nova... Nova casa, né? E só um aviso! Cuidado! E muita atenção nas sirenas! Por quê? Como assim, sirene? Vocês vão entender! Como assim? Até mais, garotos! Ferrou, Adrien! A casa caiu! Ah! É óbvio também! Você me entregou? Ah, eu tive escolha! Ele botou muita pressão! Eu falei a real! Eu falei pra nós sair dessa vida! Eu falei aquela vez do roubo do carro! Que ele nem sabe que a nós que foi! E agora? Sky! Era má, Sky! Do que adianta a gente sair da vida pra ser caçado a vida toda? Ficar fugindo? Isso é verdade! Mas agora, como é que eu não vou fugir daqui? Eu perdi minhas coisas! E pegou tudo! O celular, o canivete, a faca... Agora a gente não tem nem mais como se defender aqui dentro! A não ser que role um tráfico aqui dentro! Mais um tráfico em uma ilha! Ferrou muito, né? É o que eu faço? Tchau, tchau.